Será que estamos preparados para o que Deus anunciou que iria acontecer nesses dias finais da história? Será que estamos entendendo as coisas desde uma perspectiva da realidade? Ou estamos misturando a realidade com as nossas imaginações e ilusões? Deixa eu falar com você um pouco sobre a realidade. Porque não há esperança de salvação se nós não entendermos a realidade. Deixa eu primeiro ler um texto bíblico. Que está em Mateus capítulo 13, versículo 10. Que diz, Entenda a pergunta dos discípulos. Os discípulos perguntaram a Jesus por que ele estava falando com o povo de Deus por parábolas. Jesus não estava falando com os pagãos. Ele estava falando com o povo de Deus. E os discípulos perguntaram, por que o Senhor fala por parábolas para eles? Ele respondendo, ele respondendo, disse-lhes, Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhes será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Então, Jesus, ele está tentando explicar para os discípulos. Que os discípulos que ele escolheu, ele podia explicar as parábolas e explicar as coisas claramente. Porque eles estavam dispostos a aceitar as coisas, mesmo quando estas coisas vinham contra seus próprios desejos. Mas Jesus está dizendo que o povo de Deus em geral tem olhos para ver, mas não vê. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouve. O que Jesus está tentando dizer com isso, é o que ele continua explicando. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. E o verso 15, Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado com seus ouvidos. Escuta essa parte. Ouviu de mau grado com seus ouvidos. E fechou os olhos. Para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos. E compreenda com o coração. E se converta. E eu os cure. Então, Jesus está dizendo que o seu povo em geral tem dificuldades de aceitar aquilo que eles mais precisam. Eles têm a tendência de sempre acomodar as coisas para o jeito que eles gostam. Eles têm dificuldade de abrir mão daquilo que eles tanto gostam. Então, a mensagem de Jesus não podia ser clara. Porque eles rapidamente iriam torcer para acomodar do jeito que eles queriam. Ou rapidamente iriam reagir contra Jesus. Então, Jesus disse, Para vocês, meus discípulos, eu posso falar claramente. Mas para o resto do povo, eu não posso. Quando você olha, por exemplo, a vida dos discípulos, você percebe que realmente eles aceitavam as coisas de forma clara, até mesmo as correções. Jesus fez correções duras com seus discípulos também. E eles não reagiram com orgulho. Pelo contrário. Eles aceitavam. Porque era justo. Então, você lembra quando Pedro deu algumas palavras de desânimo para Jesus? Querendo confortá-lo, estava desanimando. Porque Jesus tinha a missão de dar sua vida e morrer na cruz. Precisava de ânimo para chegar até o final. E Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, não fala essas coisas que o Senhor vai morrer, não. Não pensa essas coisas negativas, não. E aí Jesus fala, para trás de mim, Satanás, você não entende as coisas de Deus. Realmente Satanás não entende as coisas de Deus? Porque Satanás só entende os interesses próprios. E esse é o grande problema da maior parte do povo de Deus na história do povo de Deus. Na maioria das vezes, o povo de Deus busca os interesses próprios. Portanto, está sempre despreparado para receber os enviados de Deus. Porque os enviados de Deus vêm com uma mensagem que vai contra os interesses próprios. Então, você olha para essa declaração de Jesus e você vê com tristeza que essa é a realidade do povo de Deus. Este é o diagnóstico do povo de Deus. Você vai para Apocalipse 3 e você vê Jesus falando. Você pensa que você enxerga, você pensa que tem vestes, você pensa que é rico. Mas você é pobre, cego e nu. Então, veja que situação triste. É uma situação que se repete em nossos dias. Apocalipse 3 está falando do povo de Deus de hoje. Então, nós vivemos uma situação desesperadora. Por que desesperadora? Porque o povo de Deus hoje está muito doente, diz a Bíblia Sagrada. Mas ele pensa que não está doente. E essa é a situação desesperadora. Porque quando pelo menos a gente admite que está doente, a gente busca cura. Mas como vou encontrar cura se eu me iludo pensando que não estou doente? Essa é a situação desesperadora do povo de Deus. Então, eu venho para você pensando. Está você preparado? Ou você está iludido? Quantos do povo de Deus estiveram iludidos na história? Olha para Jesus. Ele veio para esse mundo dois mil anos atrás. Então, quantos do povo de Deus aceitaram Jesus na história? A Bíblia diz que uma minoria. Jesus queria fazer dos líderes da igreja seus discípulos. Mas quantos líderes da igreja se tornaram discípulos de Jesus? Jesus queria fazer dos teólogos seus discípulos. Mas quantos teólogos Jesus teve como discípulos? Tenta entender a realidade. Se Jesus não estivesse vindo dois mil anos atrás, e estivesse vindo hoje pela primeira vez. Tenta entender se você o aceitaria de verdade. Tenta escanear você mesmo. Tenta falar a verdade para você mesmo. Imagina, o Jesus que veio dois mil anos atrás, se ele viesse hoje, usando a mesma estratégia que ele usou dois mil anos atrás, então ele viria como um desconhecido. E Erwin White diz que quando ele se apresentou, quando João Batista apresentou Jesus para os seus discípulos, para o povo que estava ao seu redor, o povo se decepcionou, porque Jesus não se vestia como o povo esperava. Eles esperavam algo mais elevado, e Jesus estava muito simples para as expectativas do povo. Vamos pensar um pouco mais. Se Jesus viesse hoje, se Jesus viesse hoje, ele talvez chegaria na igreja como um desconhecido, com vestes simples, sem terno, sem gravata, chegaria como um desconhecido na sua igreja. Vamos pensar um pouco mais. Se Jesus estivesse vindo hoje pela primeira vez, e ele então visse coisas erradas na igreja, e ele então tomasse atitudes radicais, como ele fez dois mil anos atrás, na sua primeira apresentação na igreja mais importante dos seus dias, que era em Jerusalém, e ele derrubou as mesas, as coisas que as pessoas estavam vendendo ali, porque as pessoas estavam cometendo graves erros contra a igreja de Deus, e ele derrubou, e ele falou assim, a minha casa deve ser a casa de oração. Vamos pensar um pouco. Depois que o povo saiu correndo assustado, depois eles voltaram, e os teólogos, os líderes da igreja, os líderes locais, os líderes mundiais, eles chegaram para Jesus e perguntaram, com que autoridade você faz isso? Essa pergunta significa o seguinte, você tem um diploma, você tem um certificado, você foi enviado pela associação, quem é você para fazer o que você está fazendo? Imagina se Jesus hoje fizesse algo parecido, e todo mundo não perguntaria, quem é ele? Ele é enviado pela associação? Ele tem títulos? Ele é famoso? Quem é ele? Você aceitaria seguir Jesus? Esse Jesus real? Então, Jesus, ele veio para os céus, mas os céus queriam Jesus do jeito que eles imaginavam. Mas e se Jesus está hoje enviando seus servos? E você está esperando o servo de um jeito diferente? Aceitará você os servos de Jesus? Jesus disse, chorando, olhando para Jerusalém, disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles a quem é o envio. Quantas vezes quis eu ajuntar-vos debaixo das minhas asas, assim como a galinha faz com seus pintinhos? Mas vocês não quiseram. Veja bem, todas as vezes que o povo de Deus rejeita o enviado de Deus, ele rejeita pensando que está fazendo a obra de Deus. O povo de Deus pensa que Deus está com eles quando eles estão rejeitando os enviados de Deus. Então, eu quero te pedir, pensa bem, você vive uma religião para acomodar as coisas ao seu gosto? Ou você está trazendo ao altar de Deus os seus gostos e acomodando você aos gostos de Deus, à vontade de Deus? hoje vivemos um mundo de grande transformação. Coisas piores virão. Não vai ser mais fácil servir a Deus. Cada dia que passa será mais difícil servi-lo. Se você está acostumado a sempre acomodar as coisas ao seu gosto, então, provavelmente você não estará preparado para vencer as dificuldades que virão. Você está se preparando para ser derrotado. Olha, Deus quer fazer muito mais da tua vida, mas por que Deus não está conseguindo fazer tanto na vida do seu povo? O seu povo hoje tem uma aparência de poder, mas individualmente as pessoas estão fracassadas dentro da igreja. Lutando, lutando e se sentindo fracassadas e muitas pensando que não servem para ser cristãs. Por quê? Porque você ainda não descobriu como é que é o sistema de Deus. Quando Jesus veio à Terra, ele tentou ensinar o sistema de Deus para o povo. E ele tentou ensinar explicando como era o reino de Deus. Você lembra que ele sempre dizia assim, o reino de Deus é como uma mulher que está preparando o pão, põe a massa, põe fermento na massa, deixa descansando para crescer. Cada explicação que ele dava explicando como é o reino de Deus, ele estava tentando explicar para o povo como é o sistema de vida que funciona. Não adianta ter um título adventista do sétimo dia, se você ainda não entendeu como é que é o sistema de vida que funciona. Deus me chamou para abençoar você. Eu sou um pastor adventista do sétimo dia. Eu vivo nos Estados Unidos. Sou ungido. Sou ordenado por Deus. E aceitei o chamado de Deus, o chamado que vai além das vontades humanas. Aceitei seguir a ordem de Melquisedeque. Você lembra dessa história? Aceitei o ministério de Jesus Cristo, que era o ministério da linhagem de Melquisedeque. Então, eu quero disponibilizar a você a chance de aprender em qual sistema a sua vida cristã vai funcionar. Você já conhece a verdade. Nossa igreja tem a verdade. Mas o nosso povo está fracassado. Está sofrendo as mesmas doenças que o mundo sofre. O nosso povo está sofrendo problemas na dimensão mental como o mundo sofre. O nosso povo está sofrendo dores na dimensão física como o mundo sofre. O nosso povo está sofrendo derrotas espirituais como o mundo religioso também sofre. Deus não te chamou para essa experiência de derrota. Deus te chamou para vencer. Deus me chamou para abençoar você. Eu quero te convidar a receber esse chamado se você quiser. Então, escreva uma mensagem para o meu correio eletrônico. Você pode escrever para o correio eletrônico pastor arroba mtemplis mtemplis.org e você também pode ligar para o whatsapp whatsapp o número é mais um dois seis nove oito um cinco oito quatro oito três eu quero te abençoar com o treinamento um treinamento que vai te preparar para entender como funcionar no sistema de Deus tudo de acordo com a bíblia e de acordo com o espírito de profecia então eu quero fazer uma oração com você nesse momento pedir a Deus que a sua fé seja fortalecida e que você não tenha medo de deixar que o espírito santo te convença e te indique os servos dele porque no mundo de confusão hoje há muitos preparados prontos para dizer como disseram de Jesus calúnias e mentiras para impedir você de receber aqueles que Deus envia nesses dias de hoje é muito importante que você siga a convicção espiritual que o espírito santo te dá porque vivemos em dias de muitas calúnias de muitos enganos e mentiras no âmbito social no âmbito relacional as pessoas hoje estão preparadas para acreditar no que as pessoas dizem sem antes consultar e buscar saber a verdade então escuta isso que eu estou te dizendo porque eu quero que nesses dias finais a promessa do espírito santo alcance você e quero que você seja parte do cumprimento profético de Deus entre aqueles que estarão servindo a Deus em espírito e em verdade então não esqueça disso vamos orar santo Deus todo poderoso eu oro por esse teu filho por essa tua filha que está com sede e fome da verdade do jeito correto de funcionar a vida do cristianismo puro eu quero Senhor Deus pedir ao Senhor que faça a obra na vida dele e dela que eles venham até mim como é da tua vontade para que eu possa abençoá-los com a unção que o Senhor me deu para abençoar os teus filhos eu oro ao Senhor pedindo que os teus reconheçam essa voz como a voz que vem do Senhor e assim possam ser preparados em nome de Jesus amém de Jesus amém 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 Obrigado.